Oi gente, hoje eu vou te ensinar a fazer, olha, cachorro quente de forno. Quem me conhece sabe que é também uma das gostosuras que eu adoro comer. Olha, eu saio pra comer hot dog, eu faço aqui em casa, fazia pros meus alunos quando dava muita aula prática. Olha gente, hot dog é tudo de bom. E agora você vai descobrir todos os segredos da minha receita. Vamos aprender? Eu vou usar na nossa receita meio quilo de salsicha. Essa daqui é perdigão, eu vou fazer assim em todas, ó. Um risquinho aqui e vou ferver em água duas vezes pra tirar todo o excesso de cor que ela tem. Essa água tá fervendo só pra adiantar o cozimento, mas você pode usar água fria. Começou a ferver, eu vou jogar essa água fora. Dessa maneira a salsicha vai ficar mais saborosa. E aí eu vou fazer isso de novo. Olha, já ferveu mais um minutinho, olha, e vou jogar essa água também. Eu deixei a salsicha esfriar e cortei em rodelas. Agora eu vou fazer o refogado, né, com a salsicha. Eu vou colocar aqui na panela o óleo. Esse aqui é óleo de soja, você pode usar o que quiser. Vou colocar também a cebola e vou dar uma refogada. Aqui eu tenho a cebola ralada. A cebola já refogou e eu vou colocar a pimentão verde bem picadinha. Vou refogar. Já refogou bem e eu vou colocar o alho. Só vou dar uma fritadinha e já continua a receita. Olha, eu gosto assim, quando fica bem douradinha. Eu tô fazendo isso aqui no fogo alto. Quem tem fogo muito forte, põe de médio pra alto. E agora, pra continuar a receita, eu vou colocar sal, pimenta do reino, chimichurri, orégano. Vou dar uma mexidinha. E já vou colocar o extrato de tomate. O extrato você vai fritar bem. Olha, eu já fritei por dois minutos. E agora, olha, é só colocar salsicha cortadinha, né? Água e um pouquinho de açúcar. Eu vou dar uma mexidinha e vou ferver um pouco. Olha, gente, ferveu por dez minutos. Olha que maravilha. Agora aqui você já tem a salsicha pra você comer um hot dog com a sua família. Eu vou desligar e já vou montar o nosso prato. Se você já tá gostando aqui da receita, que tal você já dar aquele joinha aqui pra mim? Também se inscrever no canal. Olha, gente, essa receita você compartilha com todo mundo. E se puder, também ativa o sininho. Olha, lembrando pra você, todas as medidas de tudo que eu tô usando aqui, eu vou deixar bem aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os detalhes em pesos e medidas pra você conferir. É só clicar na palavra mostrar mais. Pra começar a nossa montagem, você vai precisar de um pirex grande, ou então, se você quiser fazer metade da receita, de um pirex metade do tamanho. Ou então, uma assadeira de bolo, qualquer vasilha que você tiver. Esse daqui, ele tem 35 por 23 e por 6 de altura aqui, ó. Tá? Precisa ser alto. Pra começar a montagem, a gente vai passar no pirex aqui no fundo, um quarto de xícara de maionese. E agora, eu vou usar 4 unidades de pães de hot dog. Esse bem fofinho, que você tá acostumado a comprar. Cada pão desse tem 14 centímetros por 6. Uma das fatias, eu cortei ao meio aqui, depois de dividir os pedacinhos, olha, já vou encaixar aqui. Agora, eu vou passar a maionese sobre os pães. Por cima, eu vou colocar ketchup. Eu tô montando aqui, gente, do jeito que eu gosto de comer, porque eu sou bem fã de hot dog. E olha, essa combinação aqui ficou dos deuses. E agora, um pouquinho de mostarda. Você dá uma espalhadinha, olha, já tá virando uma pintura moderna, ó. Que lindo. E olha, a hora boa é agora, ó. Vai entrar a salsicha. Aí você vai pegando assim, ó, com um pouco do molho. E eu vou colocar toda a salsicha. E vai sobrar um pouquinho de molho na panela. Aqui na panela, sobrou 3 quartos de xícara de molho. Agora é só dar uma espalhadinha. Aqui eu vou colocar uma latinha de milho, né. Ou seja, não é muito milho. Nessa hora aqui, você pode colocar a ervilha, se você gostar. Ou não colocar o milho. Aí é opcional, né. Assim como os temperos aqui da receita, se você não gostar de alguma coisa, você pode trocar ou tirar. Aqui eu tenho o purê de batata, que eu fiz aqui pra nossa receita. E, gente, aqui no canal já tem essa receita pra você. Eu vou deixar aqui embaixo, bem na descrição do vídeo, o link dessa aula. Vou colocar uma receita inteira aqui. Gente, olha a textura dessa receita. Fora o sabor, né, que esse purê é incrível. Agora é só espalhar. Por cima eu vou colocar o molho que sobrou da salsicha. E agora, olha, bastante mussarela. Pode ser ralada ou fatias. Eu vou levar ao forno a 180 graus. O meu, como é elétrico, eu só liguei a resistência de baixo. E se você não quiser, agora, já aquecer pra comer, você pode passar um papel filme aqui e já deixar montado na sua geladeira até de um dia pro outro. Essa receita é tudo de bom, né? E se você quiser aprender muitas outras receitas, todas criadas por mim, que tal você fazer parte da minha escola online? Olha, é só comprar o meu plano anual, que você tem direito a assistir todas as aulas que eu já tenho lá e mais todos os lançamentos. Você pode clicar em qualquer aula que você quiser e assistir a qualquer hora do dia ou da noite, durante o período de um ano. Você pode assistir curso de brigadeiro, macarrons, bolos da vovó. Olha, gente, chocolate, panetone, muita gostosura. Entre no meu site, zamaramanciocursosonline.com.br ou então me mande no WhatsApp que eu te passo todas as informações. É 048-988-32-3380. E pra você que já é meu aluno, é só me mandar um WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. Olha, gente, que obra de arte. Ficou no forno 15 minutinhos, só pro queijo derreter. E pra finalizar essa delícia, é só colocar batata palha. Bastante batata palha. Olha, gente, que lindão. Agora é só comer. Vamos ver como ficou, gente. Olha que maravilha. Macio e super suculento. Gente do céu. Olha, gente, que tudo isso daqui. Super completo. Aqui dentro tem tudo que a gente gosta. Vou comer. Nossa, gente, que delícia. Perfeito. Vou até pegar de novo. E de novo. Olha, gente, salsicha com pão, com molho, purê de batata, batata palha, suculência. Gente, olha, pra mim essa aula é uma alegria. Se você soubesse quantas vezes eu como hot dog durante o ano, é uma coisa assim que não dá nem pra contar. E eu sei que o Brasil todo e muita gente que tá me assistindo também ama hot dog. Mas você viu que prático? Com pouco ingrediente, eu fiz uma travessa gigante. Olha, eu tenho certeza que dá pra em média uns oito adultos. Só que aqui nós comemos em cinco pessoas. Lógico, né? Dá pra duas refeições. Mas olha, gente, eu vou ter que comer de novo, né? Na tua frente pra você entender como que é essa gostosura. Meu Deus do céu. Gente, peraí. Só um minuto. Tudo de bom essa receita. Gente, olha, na primeira vez que eu comi, eu tinha pego mais assim o purê de batata, o milho, sabe esse sabor que a gente gosta de morder no hot dog? E a segunda garfada, eu já peguei tudo bem completo. Olha, gente, é só alegria comendo esse lanche. Faz aí. E aí oi, oi, oi. oi, oi. Obrigado.